Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a técnica de bordado flutuante e a técnica de bordado 3D na bordadeira SS1600 da SANS PESC. Para efetuarmos o nosso projeto de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Linhas de bordado na cor verde, amarela, azul e branca, entretela solúvel, fita dupla face, cola instantânea, um isqueiro, a nossa caneta touch, uma agulha 16 e a 14, que já está na máquina, tesoura com ponta curvada para fazer os cortes, uma toalha de 29 por 45, retalhos de tecido com o tema escolhido, entretela rasgada, tanto para fazer a arte das borboletinhas, quanto para os bastidores. Já deixei os dois bastidores montados para agilizar o nosso trabalho. Para colocar a entretela no bastidor, você vai soltar o parafuso do bastidor, para tirar essa parte superior, vai encaixar a entretela. Aqui no bastidor tem uma setinha, no de cima e no de baixo, elas têm que ficar para o mesmo sentido. Encaixa e aperta no parafuso novamente, para ela ficar bem justinha. Se precisar dar uma ajustada, é só puxar por igual e apertar parafuso. As borboletinhas, elas são dupla face, então eu vou usar um retalho embaixo. É só virar o bastidor, coloca a fita dupla face, tira a parte de proteção, e cola o retalho aqui, só para dar uma firmadinha. Na parte de cima, pode ficar solto. Você vai colocar um pedaço de entretela rasgável e mais um pedaço do retalho. Agora nós vamos para a máquina. Nós vamos começar pelas borboletinhas 3D. Um passo muito importante, eu vou vir aqui e vou selecionar o bastidor que eu vou usar. Eu vou usar agora o 20x20. Coloco o meu tecido no bastidor e aí entra a tela. Não precisa prender, isso pode ficar solto. Agora eu venho aqui no pendrive e vou selecionar a matriz que eu vou usar. Essa matriz vai estar o link disponível na descrição. Seleciono e confirmo o bordado. Nessa tecla, eu vou saber qual é a área que ele vai bordar. É só eu clicar aqui. Ele vai mostrar para mim. Depois de verificar que o meu retalho é o suficiente para fazer todas as borboletinhas, é só eu confirmar. E apertar o play. Essa primeira parte, eu vou fazer o bordado dela com a linha breta, porque fica mais fácil de fazer o recorte. Então, o fato importante, sempre que for começar o bordado, a linha tem que estar passada por dentro desse furo do calcador. Abaixe o calcador e aperte o play. Lembra que isso aqui está solto. Eu não vou prender. Eu só vou firmar para que ele não mande, tá bom? Vamos lá. Tchau. 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 Feita essa primeira costura, nós vamos retirar o bastidor e vamos fazer os recortes. Agora, nós vamos fazer um recorte aqui nessa parte de fora da costura, bem rente à costura. Por isso que precisa da tesoura curva. Com a tesoura curva, recortando, corta só o tecido, porque entre a tela é só puxar. E cortando bem rente à costura. Só cuidado para não cortar os pontos. Vai dando uma levantadinha no tecido, que facilita. Passar isso no direito e no avesso. Depois de tudo cortado, o tecido é só vir aqui, ó. E com cuidado, vem puxando essa entrada dela apenas a de cima. Vem segurando certinho. Cuidado para não rasgar de baixo. Feito todos os recortes, nós vamos avaliar agora qual cor de linha vai se destacar mais. Aqui tem bastante amarelo, então eu vou colocar verde nessas aqui. Coloque o bastidor novamente na máquina, porém, dessa vez, você vai colocar a linha verde em cima e na bobina, porque vai ficar aparente. para retirar do bastidor também é bem fácil. Vai soltar o parampuso e retirar a parte de cima. Agora, é só destacar. Vou guardar todos os dois lados. Passar isso com todos os asinhos. para fazer o acabamento das asinhas, a gente vai utilizar o esquerdo, tá? Só vem queimando a pontinha. Agora, nós vamos fazer a colagem dessa borboletinha, em duas partes. Vou colocar um pingo de cola aqui atrás. Só um pinguinho mesmo. Vou encaixar essa outra parte. Dá uma pressionadinha para a cola secar. E agora, as nossas borboletas ficaram prontas. São três de asas grandes e três miudinhas, tá bom? Esse não precisa colar, ela já sai pronta. Essa técnica do bordado 3D pode ser feita na técnica de prender a toalha no bastidor. Porém, eu não aconselho para iniciantes, porque, mesmo com a experiência, você ainda pode deixar torta essas filhas e você também perde a área de bordado. Aqui, você perde a área que está presa no bastidor e na parte de bordado, você ainda tem uma margem do bastidor. Então, você acaba com essa toalha pequena perdendo muito de área. Com o bordado flutuante, isso não acontece e é bem mais fácil de você colocar. Você vai colocar duas folhas de entretela rasgada, conforme eu ensinei anteriormente. vai vir com a sua dupla face e com a sua toalha. Como o bastidor é grande, eu consigo alinhar esta ponta da toalha e esta daqui. Deixo bem alinhadinho, levanto a pontinha da toalha apenas, coloco a minha fita dupla face aqui bem quente ao bastidor. e venho cuidadosamente prendendo minha toalha. Se você tiver alguma dificuldade em fazer essa operação, você pode colocar em cima de uma tábua de passar, colocar o alfinete nas duas pontas e fazer essa parte de prender a toalha. Mas é bem tranquilo. Você vem, puxa outra ponta, coloca mais uma tira de dupla face. Essa técnica também pode ser utilizada em vestuário. Só que no vestuário eu aconselho prender todos os cantos. Feito a primeira parte que são as asinhas das borboletas, agora nós vamos colocar, fazer o bordado com o nome Brasil e com o corpinho da borboleta, onde nós vamos usar a técnica do bordado flutuante. Eu venho aqui, clico na pasta Brasil. Meu pendrive tem bastante pastas porque eu organizo as minhas matrizes por tema. É mais fácil de achar. Eu vou vir aqui na pasta Brasil, vou selecionar o nome que eu quero. Nessa setinha, você coloca ela tanto a pasta para cima quanto a pasta para baixo. Tem subpastas conforme eu já expliquei anteriormente. em um outro vídeo de manuseio do painel. Eu vou escolher o tamanho desejado. Aqui, ó, embaixo da arte tem o tamanho que tem o meu bordado. No caso desse daqui, o que eu vou usar, o de 23 por 6. Seleciono, venho aqui em editar e rotaciono ele. Confirmo. Então, ok. Agora, eu vou clicar nesse botão que permite que eu coloque mais bordados. Agora, eu vou colocar o corpinho da borboleta. Eu vou lá na minha pasta borboleta borboleta 3D. E vou colocar o corpinho. Confirmo. Fecho aqui. E confirmo novamente, porque eu quero dois corpinhos. agora, eu vou clicar aqui, ó, na pasta de edição. Se tiver todo selecionado aqui, eu movimento ela toda por igual. Então, eu vou apertar pra ficar só o botão. Vou achar o primeiro corpinho. Vou rotacionar ele conforme o desejado e vou colocar ele no lugar. Clico novamente pra baixo. Só adicionou o corpinho, certo? Então, eu só confirmo. Volto lá na pasta. selecionou o outro corpinho. Confirmo. E vou editar ele. Bem, eu vou passando também e coloco ele no lugar. confirmado o bordado, eu posso tanto salvar esse bordado nesse formato já, com o nome Brasil e com os corpinhos das borboletas, quanto eu posso já mandar bordar. Agora, nós vamos selecionar o bordado. Clico na pasta de bordado, vou aqui no meu pendrive e vou escolher o bordado selecionado. Aqui, o meu Brasil tá todo uniforme, de uma cor, só que eu quero fazer ele diferente. Então, cada vez que ele bordar uma letra, eu vou pausar a máquina e vou trocar a linha. Eu vou clicar aqui na setinha de editar pra escolher a posição. Eu coloquei a minha linha e meu guia de grade lá no bastidor e ele tem esses mesmos quadradinhos que tem aqui na tela. Aí, agora, eu vou definir aonde que eu quero o meu bordado. Eu coloquei a linha final bem aqui no segundo, no primeiro quadradinho após o meio. Então, é aqui que eu quero que comece o meu B. E eu vou conseguir centralizar. Eu quero aqui no primeiro quadradinho, dois quadradinhos pra cá, dois quadradinhos pra cá. Vai ficar bem certinho. Certo? Confirmo o meu bordado. E vou clicar aqui pra saber se a área que eu defini pra bordar é a área exatamente que eu quero. caso não esteja na posição correta definida previamente é só você movimentar através das setas da cima pra baixo pro lado e pro outro. Eu coloco a entretela solúvel solta. Então, é só abaixar o calcador e apertar o calcador. Nesse caso, como eu quero que a letra seja bordada com uma outra cor, eu pausei e vou trocar a linha. Efetuada a troca de linha, é só apertar o play. e aí e aí Finalizada essa parte do bordado aqui do Brasil, que foi feito com a agulha 14, nós vamos trocar agora e colocar a agulha 16. Porque esse material aqui é muito grosso. Agora nós vamos colocar esse aqui bem em cima e vamos dar uma seguradinha, assim, ó, tomando cuidado pra agulha não pegar no seu dedo, tá bom? É só colocar esse, apertar o play pra ela fazer a segunda parte. Depois que ele prende essa primeira parte, aí já não precisa mais segurar. Eu venho aqui, corto a linha, o bordado fica bem bonitinho, e aperto o play novamente. Agora é só retirar o bastidor, retirar o material do bastidor. Você vai rasgar essa entretela hidrossolúvel. O restante que ficar, ela dissolve quando você passar. Se for termossolúvel, e se for hidrossolúvel, quando for na água. Aqui na parte de trás também, é só rasgar. Se essa toalhinha for pra bebê recém-nascido, eu aconselho que você aqui atrás agora, cole uma entretela de malha, pra não raspar a criança. Mas se for pra criança um pouquinho maior... Fica bem perfeitinha, com as alzinhas bem levantadinhas. E ela fica bem acabadinha dos dois lados. E assim finalizamos mais um projeto com o tema da Copa, utilizando a bordadeira SS 1600 da San Especia. Até mais, tchau!